O que é que nós vamos fazer hoje? Mas primeiro preciso de mais madeira Tenho que ir fazer um machado Se não estiver um machado Se não estiver machado nessa massa Massa má Massa 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 má E até porque tenho que Para estas árvores crescerem preciso de espaço Porque é que eu estou Uau sensibilidade Muito grande E agora de repente ficou boeda pequenina Porque eu não estou habituado A ter de mudar de sensibilidade 5 e 5 minutos Ok, já estou melhor Quando acabarmos de cortar estas árvores Todos vamos ter de De fazer fence Porque nós vamos fazer uma espécie de Para trás da casa Vamos fazer uma espécie de De varanda, digamos assim Ou fazemos o segundo andar, não sei Hum, boa pergunta Partiu Ok, partiu Mas isso não quer dizer nada Porque tipo Tu podes cenas E quando tu podes cenas É muito mais fácil Tipo Se tu conseguires ter cenas na tua vida Cenas acontecem Porque tens cenas E é tipo Muito afixo Ao sério É boeda afixo Ó, não acreditas Vais dizer que Por amor de Deus Não acreditas É boeda afixo as cenas Há de experimentar a fazer cenas Na vida É boeda afixo Ao sério Eu faço cenas todos os dias Eu estou a fazer uma cena agora Estou a cortar madeira Timber Não, não, não Hum Ok Isto como é aborrecido Eu vou vos perguntar Como é que corre o vosso dia É Pois é Através já foste ao médico Por causa disso Não Hum Devias dir Isso é mal Eu tinha um amigo De uma prima Do amigo Que tinha um primo Que era o cunhado Da prima do Do amigo Da minha prima Que Também tinha isso E ele foi ao médico E não lhe passou Mas Que coisa Isto não ajudou muito Mas não Pronto Não faz mal Amível Ah mas Ah pois Mas afinal aconteceu Ok Então vamos ter Para poder parar de falar contigo Porque tenho que Continuar a fazer o vídeo Ok O que é que vamos fazer agora? Estava a ver se já tinha Alguma coisa de jeito E também não tenho nada Por isso Vamos deixar isto aleitar Durante mais Uh uma maçã Durante mais algum tempo E vamos fazer isto Hum Não posso correr Tenho que comer peixinha Peixinha É uma cerdinha? Claro que é Calou Claro que é Vamos tirar Isto chega Acho eu Acho eu Hum Vamos cortar Onde é que é o meio O meio são estas duas Não é? Estão Assim Não Ó Ok Vamos dar cabo Aqui disto Tudo Escangelhar esta merda toda Vou partir este bocado também Este bocadinho de vidro Do vidro Assim 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 Uh Assim E assim Agora assim E assim Pronto Aí está Vamos fazer mais duas portas Sim, sim mais duas portas, ok, a minha porta tinha aqui, e porque eu sou o boy da retardado a minha porta, não estou a gozar, uma porta aqui, fuck, nailed it, fuck, como é que eu vou fazer isto, pois eu puxo isto aqui, vamos fazer assim, ui agora primeiro que eu parto desta merda, fogo, água, o meu maior inimigo, no minecraft, tan tan tan, fucking water, hum, agora tenho que dar a puta da volta toda, olha, ainda bem que me lembro de fazer uma coisa boa, é da fixe, yeeeey, yum, 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 só que tenho que ir dar a volta na mesmo para fazer a cena que eu quero fazer, porque há uma cena que tu tens de fazer outra cena para poderes fazer aquela cena, porque eu só faço cenas, ah, perceberam, ok, desculpa, não, desculpa, não foi assim, foi assim crer, apanhar isto tudo, e vamos fazer as escadinhas, porque as escadinhas é tipo, é muito overpower, e quando as cenas são muito, oh, vou fazer isto primeiro, é uma coisinha que eu aprendi no exercito, hum, vocês não sabem o que é? Pfff, o que é vocês sabem do exercito, seus panuleiros, hum, o que, além disso, hum, ok, é exatamente o que eu queria, três escadinhas, hum, hum, fuck, claro, só podia dar, hum, mais resultado, não é, porque, hum, e agora não consigo subir, lalalalalala, consigo assim, fuck, porquê que não estou conseguindo subir, pfff, estou conseguindo subir, fuck, porquê que não estou conseguindo subir, vamos fechar as portas, porque, ah, creepers not allowed, hum, vamos fazer aqui um pequeno, assim, mais um, assim, dois para este lado, e agora assim, hum, 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 fuck, não posso, hum, ai, ponho, pam, pam, um, dois, e agora, acho que vou precisar de mais madeira, mas, hum, temos que viver o que temos, não é verdade, não é verdade, não é verdade, e não é verdade, ah, coisa, agora vou fazer três, um, dois, três, quatro, eu disse que ia fazer três, mas vou fazer cinco, porque eu sou um rebelde, estás a perceber, e não te metes com rebeldes, shush, bitch, hum, what the fuck, vamos por aqui também, porque eu tenho que pôr fence aqui, à volta, porque eu sou o bodefist, não sei se já fiz isso, hum, temos que pôr cinco por este lado também, um, dois, três, quatro, cinco, hum, preciso de mais madeira, fuck, hum, preciso de não sei o cacha, cacta, 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 e há de cactas, hum, não F**k off, piach! F**k off! O que você vai fazer, Youtube b****? Oh snap! E aí tu? Onde é que ele foi? Por onde é que ele foi? Onde é que ele está? Tsssssssssss! Não, não, não está a gozar... Cadê está cá em baixo? Onde é que estás que cabrão não dá? Sup! Sup! Ok, vamos sair daqui dentro. Vamos para a nossa casinha quentinha! Úmida! O que? Nossa casa quentinha. Nada que ripas, nossa batinha! Ah, yeah, Terry Mayboy. Pois é, não te metas aqui comigo, senão eu vou contigo para o... caralho. Não? Ok. Já tenho mais madeira, tenho mais um bocadinho de madeira. Não é muito, mas é suficiente. Acho eu, espero eu. Provavelmente não. Não. Vai ser mesmo à conta. Basta de esperar. Seu paneleiro. Eu não devia ter feito tantas... tanta coisinha desta. Coisinha, coisinha. Vou fazer um pequeno efeito no meio, porque tipo, é badofíssimo. Agora num... ah, sim, 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 já. Ah, ok. Não sei o que é que estou a tentar fazer aqui, mas tudo bem. Ah, o que é errado comigo hoje? Ah, o que é errado comigo hoje? Ah, eu não sei. E eu não me importo. Já não tenho mais madeira para fazer mais nada, por isso... Ah, vamos fazer as fence, que eu acho que tenho muitas, que fiz sem querer. Espero eu. Não tenho. Merda, foda-se. Ah, vamos fazer mais fence. Mais sticks. Stick. Stick. Stick it up your ass, motherfuckers. Não vai ser suficiente. Temos pena, vai ter que dar por agora. Ah, não. Sou Batman. F***. Fixo. Agora vamos fechar a porta e vamos pôr aqui um sinal. Não é que os meus sinais... Hum... Hum... Obras... Hum... Bitch. F***. Bitch. Ah, rage. Ok. Fizemos o que podíamos. Já tenho mais uma lã. Vou ver se consigo apanhar. Mais fio, vou guardar as coisas que não quero levar comigo, porque não quero morrer. Aqui dentro... Vou deixar isto, se calhar vou levar isto, isto, vou deixar isto, 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 isto... Blablablabla... Se calhar vou levar mais uma destas... Hum... O que é que eu posso levar mais? Posso fazer glowstone... Não sei paraquê, até porque não vou fazer... Se calhar não vou fazer poções... Porque não há... Coisas... Hum... Outra coisa. Eu vou ter um sinal aqui... Este espaço está muito vazio, porque eu vou ter um sinal aqui a dizer... Hum... Todos os desafios que eu vou ter de fazer. Mas vai demorar muito tempo até eu fazer o sinal, porque eu vou fazê-lo como se fosse... Uma painting, por isso vou utilizar um... Um... Um lã e não vou poder fazer a minha cama. Mas é bom para o vídeo, por isso... Espero que vocês gostem. Eu... Não sei como vou fazer isso ainda, vou ter de pesquisar. Por isso, espero que vocês gostem. Acho bem que gostem, porque eu... Estou a dar muito... Estou... Vou ter muito trabalho ao fazer aquilo. Confiem em mim. Hum... Eu... Acho que foi no último episódio, ou fora de câmera, consegui fazer isto... Eu... Eu não queria matar aquela vaca porque eu sei que os animais vão fazer spawn nesta zona, quando tiver tudo em relva, por isso eu não queria matá-la, porque... Vamos só colher esta abóbora, vou esperar que o resto se vá. O que é que esta merda, não sai daqui, sai daqui, ninguém gosta de ti, eu gosto de ti, eu amo-te. Preciso, um de areia, ou talvez dois de areia, e dois de catos, por isso eu vou partir aqui, dá-me uns catos. Fdp, picou-me, picou-me a nalga. Ok pessoal, mas acho que vamos ter de acabar aqui, acho eu, não sei, vou ver, se consegui chegar a casa e plantar isto. Mas, deixem um like se gostaram do vídeo, subscrevam o meu canal, ajuda-me muito, parecendo que não. Especialmente para um canal a crescer muito devagarinho, muito devagarinho, muito devagarinho, muito, muito, muito devagarinho como o meu. Eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência, mas não tenho muito tempo, por isso, desculpem. Fopá! Fopá!